Apesar do nome dele ser difícil de falar, com certeza você já conhece esse cãozinho. Vem comigo que no episódio de hoje do Guia de Pets a gente vai falar mais sobre os famosos Dashound ou Dashound ou Tekel. Enfim, vamos lá! Fala pessoal, estamos de volta com mais um Guia de Pets e hoje a gente vai falar dessa raça super popular. Se você quer saber mais sobre esses dogs espertos e fiéis, continue assistindo o vídeo. Ah, e não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você ajuda a gente e também não perde nenhum dos nossos vídeos. Pode ser que você conheça esses companheiros por seus outros nomes mais usados aqui no Brasil. Tekel, linguiça, salsichinha ou ainda Kofap. Esses cãezinhos tiveram origem na Alemanha, são uma raça muito antiga, eles existiam desde a Idade Média. O nome em alemão, Dashound, vem de dashes, que significa texugo, e hund, que significa cão. O corpo desses amigos é comprido e baixo. Por causa disso, o salsicha tem uma habilidade especial para cavar e entrar nas tocas dos animais, sendo muito utilizado na caça. Quando ele foi levado para a Inglaterra, ele se tornou sucesso na corte, o que aumentou rapidamente a popularidade da raça, que logo conquistou o mundo. Várias celebridades são apaixonadas por esses cãezinhos, entre eles as atrizes Audrey Hepburn e Doris Day, a cantora Adele e o cantor David Bowie. O salsichinha estrelou vários filmes como Pets, A Vida Secreta dos Bichos, Toy Story e muitos outros. Aqui no Brasil, essa raça ficou muito famosa na década de 90 por estrelar propagandas de TV da empresa Kofap, de amortecedores de carros. Fez tanto sucesso que os dash, dash hund, dash hund, enfim, ainda são chamados de Kofap por aqui. Várias cores e padrões são permitidos no dash hund. Existe variação no pelo, sendo que três tipos são aceitos, curto, longo e duro. Também existem três tamanhos de dash hund, standard, miniatura e canichem. O standard tem de 35 cm a 47 cm de circunferência toráxica, o miniatura de 30 a 37 cm e o canichem é o menor e mede até 30 cm. O peso também varia com o tamanho, sendo aceito para standard até 9 kg, para mini até 6 kg e para canichem menos de 4,5 kg. O valor desses amigos em criadores responsáveis varia entre R$ 1.500 e R$ 4.500. Estes cães são muito espertos, teimosos, brincalhões e corajosos. O Salsichinha pode ser desconfiado com quem não conhece, mas é muito fiel com seus donos e com a família. E para ajudar na saúde do seu cãozinho, a dica é a Natural Pro da Bauau. Ela não tem corantes nem aromatizantes artificiais, é feita com semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. Agora a gente vai conversar com o Leandro do canil Exantres, que cria Dash Hounds aqui no Brasil. Leandro, primeiramente é um prazer e muito obrigada por receber a equipe da Bauau aqui no seu canil. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Bom, vou começar aqui com uma pergunta, não vou dizer polêmica, mas olha, eu acho que 90% ou 99% dos brasileiros chama essa raça de Dash Hound. Mas qual é a pronúncia certinha? Porque ele é alemão, né? Sim, a raça é de origem alemã, portanto as suas nomenclaturas são alemãs. A raça em si, ela é registrada em algumas regiões da Alemanha como Dash Hound, que é o termo de nomenclatura oficial ou também como Tekel. No Brasil, eles chegaram e foram apelidados, né? Então muita gente vai chamá-los de salsichinha, bacê, cofapinho e assim vai, né? Mas o termo é Dash Hound, né? Como também acontece de muitas pessoas usarem o termo Hound, né? Como se fosse Dash Hound, não. Eles não fazem parte do grupo dos cães Hounds, tá? E sim, é um grupo à parte que é chamado de Dash Hound ou Tekel. Bom, vamos falar então agora do temperamento dessa raça, da personalidade dela. Fala um pouco pra mim. Vamos lá, eu sou aquela pessoa extremamente suspeita em falar sobre elas, sobre eles, né? Sobre a raça em si, porque pra mim é o cachorro perfeito. Eu brinco que eles, apesar de serem hoje uma raça popular, eles têm as suas peculiaridades que muitos desconhecem, né? Então eles se tornam não populares, não tão populares quanto parecem ser. De fato, uma das características no temperamento da raça é a afetuosidade, né? São cães muito afetuosos, apegados ao dono, né? E claro que isso também, nós falando de cães com genética selecionada, onde o temperamento segue ali, né? O padrão racial mesmo, né? São raças que se dão bem com pessoas de idade, se dão bem com crianças. Então é um cachorro multiuso, vamos dizer assim, né? Um cachorro que tem mil e uma utilidade na vida do ser humano. Assim, é uma raça que tem se adaptado muito bem a várias formas de vida. E também, tanto em ambientes internos quanto externos. Isso é bem legal. Eu ia até te perguntar isso, se ele vai bem em apartamento. Porque assim, às vezes, apesar do cachorro ser pequeno, ele tem tanta energia que ele precisa de um espaço maior ou algo do tipo. Mas dá pra ter, então, ele em apartamento. Dá, dá. É uma raça que tem bastante energia, bastante brincalhona, né? A raça em si, eles são, principalmente na infância, eles são verdadeiras crianças, assim, bagunceiras mesmo, né? Mas o novo tutor ali, tendo um tempinho pra, de fato, gastar essa energia, passeios, enfim, se adaptam muito bem a ambientes internos, sim. Nós tivemos, há tempos atrás, uma polêmica aí, né? A nível nacional, que falaram que era uma das raças que mais latia. Isso é um mito. O que ocorre muito é as pessoas, muitas vezes, até em rede social, mundo virtual, né? Divulgar a sua situação com o cachorro com um temperamento atípico, né? Então, é lógico que cães são como personalidade. Mesmo dentro de uma raça, cada um é um ser único, em particular, com a sua personalidade, né? Mas a raça tem se adaptado muito bem em ambientes pequenos, internos, né? E também em ambientes externos, porque apesar de ser um cão de pequeno porte, ele possui uma certa rusticidade. Foi desenvolvido dessa forma, né? Então, são cães que se adaptam tanto em ambiente interno, quanto externo, com bastante sucesso. E até em relação à questão do latido, né? Então, um cachorro que foi bem criado, é feito a genética toda certinha, né? De bom criador, ele vai ter ali a sua personalidade, mas depende muito também de quem vai criar ele, como vai criar ele. Exatamente. Como você falou, você vai estimular ele a latir, ele vai latir. Exatamente. Né? Se não, não. Eu sempre digo que o cão... Isso em qualquer cachorro, né? O cão é o reflexo do lar que ele vive. Exato. Assim como uma criança é o reflexo do lar. Então, isso vale pra todos. Bom, ele se dá bem com criança, então, com idosos, com outros animais, pelo que você falou, né? Sim. Isso desde que acostumado sempre. Desde a infância, vamos dizer assim. Sim. E com estranhos, ele se dá bem? Ele fica mais desconfiado? Olha, os meus exemplares em geral, né? Apesar de aqui nós temos vários cães, um certo espaço, né? As pessoas que aqui nos visitam, vocês são prova disso, né? Os meus cães agem assim. Eles não têm, por exemplo, aquela ação de não aceitar pessoas. Mas isso também devido a uma condição de socialização que a gente faz. Não é um adestramento, não. É uma forma de mantê-los o mais próximo da gente como ser humano. Não temos como meta ter aquele caninho onde o cachorro viva lá isolado, confinado, sem ver a presença humana. A gente interage, deixa as pessoas de fora interagir. Eu acho isso muito importante, tanto pra quem vai adquirir um cachorro, tanto pra quem vai ter um cachorro, pra quem quer tirar suas dúvidas sobre um cachorro, uma raça em especial, como pra saúde psicológica dos cães também. Legal. Falando em saúde, né? Como você tocou aí no assunto saúde, vamos falar um pouquinho da saúde dessa raça. Então, ele tem tendência a alguma doença? Precisa ter algum cuidado especial? A raça em si, né? Ela é conhecida como o cachorro que tem a coluna problemática, né? O cachorrinho que vai ter problema de coluna. Isso não é uma regra, tá? Primeiro vamos lá. Só pra entendermos o que é a questão da coluna dos Dachons. A coluna deles é exatamente idêntica à coluna de todos os demais cães. A diferença não está na coluna, está nas patas, ou seja, um corpo mais alongado, né? Dois fatores que geram os males de coluna, tá? O sobrepeso. Infelizmente, hoje tem donos que gostam dos cães obesos, né? E isso daí faria mal não só pra um Dachon, mas pra qualquer outro cachorro. Mas pra eles um pouquinho mais, porque a coluna é suspensa devido às pernas serem curtas, tá? E os males genéticos. Hoje o que nós vamos encontrar de coluna, né? Falando de coluna ainda deles, o que nós vamos aí ver que ocorre muito? A raça tem três variedades de tamanho, tá? Não vou mencionar sobre isso agora. Só que assim, as variedades elas não devem ser misturadas entre si. E os criadores, se assim podemos chamar, né? Pra mim, quem age coerente, conscientemente e de forma incoerente, passa a não ser um criador ético. Eles acabam misturando essas variedades pra ter cães com fenótipos diferentes. Que que é colo, vem. A luna chegou. Então, o que que ocorre? Eles pegam um exemplar caninchem, que é a menor variedade, acasalam com um exemplar standard, que é a maior variedade. Isso nós podemos ter um cão com estrutura de um e peso do outro, o que de fato vai dar problemas rossos e cartilaginosos. Leandro, com que propriedade você fala isso? Simples, né? Eu tenho uma vida de criação com a raça. Então, a gente acaba lidando aí com N situações do que ocorre no cotidiano deles. Então, o maior mal mesmo na coluna deles está relacionado aos fatores genéticos. Então, adquirir de um bom criador pode ajudar. Pode ajudar, ajuda, né? E é o que eu sempre digo, acho que eu vou até usar esse espaço pra isso. Gente, vai adquirir um cachorro, não é somente um cachorro. Eu sempre digo isso, o criador, ele não tá te vendendo a vida do animal. A vida não tem preço. O criador, ele vai te vender ali o que ele investe, o seu trabalho em seleção genética, enfim, né? O maior problema hoje do brasileiro é não valorizar a vida. Então, o que ocorre? Ah, eu vou comprar lá naquele site X porque é baratinho, né? Se não houve investimento, não há o porquê ser cobrado. Adorei, a gente tem que aproveitar esse espaço pra isso sim, porque as pessoas adquirem aí de qualquer jeito. E, às vezes, é claro, além de você não estar cuidando de uma vida, você vai ter um cachorro que pode te dar diversos problemas de comportamento ou até de saúde, né? Como a gente falou. Exato, exato. Bom, e vamos falar então sobre a alimentação deles. Como que deve ser a alimentação ideal pro Dash Home? Tá, a primeira coisa que nós temos que entender é que é um cachorro que tem bastante energia, né? Nós estamos vendo aqui elas brincando. E, então, sempre uma ração de primeira linha, rica em proteína, que supra as necessidades do organismo em geral, pra que eles continuem assim, felizes, né? Na verdade, não só nós somos o que comemos, mas os cães também são o que comem. Vamos esquecer, né? Vamos deixar de lado aquela história da alimentação caseira, o restinho que sobrou no nosso prato. Isso vai fazer mal pra raça, não só pra obesidade, como pra queda de pelo, problemas renais, enfim. Então, o mais importante mesmo é manter sempre com a ração de primeira qualidade, né? Pra que nós tenhamos, de fato, um cão saudável. E olha, aquela pessoa que nunca teve um cachorro na vida, você indicaria essa raça? Sim. Apesar de ser, como criador e amante de cães, crio outras raças também, né? Então, eu posso falar, não vou puxar o saco deles, né? É só falar bem deles. Mas, sim. Por quê? Porque nós vamos encontrar neles essa docilidade, essa afetuosidade, a capacidade de aprendizado, muito simples. Se essa pessoa, por exemplo, tiver uma experiência de um cão em ambiente interno, pela primeira vez, vai dar certo. E se for em um ambiente externo, vai dar certo. Se essa pessoa for uma pessoa com mais idade, um pouco menos atividade, esse cão acostumado desde a infância, ele se adequa ao dono. E se for uma pessoa mais jovem, que tem mais atividade, enfim, de fato, também esse cão vai se adequar. Nós estamos falando de cães criados desde a infância com essa pessoa, tá? Então, de fato, eu vejo que a primeira experiência de um cãozinho com uma pessoa, ela tende sempre a dar certo. E por causa também do fácil manejo, né? A gente pegar um cachorro de pelagem custosa, enfim, para uma pessoa que nunca teve um animal, ela vai se perder ali. E com o Dasha, independente da variedade de pelagem que ele tem, não vai haver problema não, não vai ter dificuldade. Porque mesmo os pelos duros ou pelos longos, o manejo de pelagem deles é fácil. E agora me conta, por que você escolheu essa raça? E o que você acha que eles têm de mais especial? Eu não escolhi a raça. Eu nasci criando cães, tá? E entre os cães de pequeno porte, eu nasci com o Dashcon. É claro que, de fato, eles são a minha paixão. Amo outras raças, amo outros cães, mas como personalidade, é uma raça um pouco encantadora. E eu, como uma boa pessoa que não sabe ter um cachorro, a diversidade que a gente vai encontrar na raça entre três tamanhos, três tipos de pelagem e uma gama muito grande de cores, me dá aí um gosto extra de querer ter um de cada, entende? Ou mais de um de cada. Então, de fato, entre os cães de pequeno porte, eu não me especializei simplesmente porque eu quis, né? Não é porque, ah, foi algo rentável. Não, hoje a raça está em ascensão, o que a gente, muitos julgam como bom. Eu não julgo isso como algo muito bom, porque, infelizmente, fazem com que pessoas venham produzir para suprir demanda de mercado. Mas, de fato, há tempos atrás, se tornou um cachorro extremamente popular, onde as pessoas não os valorizavam. O meu quesito com o Dashcon é a paixão mesmo. Para mim, é o cachorro perfeito. E agora, conta para a gente, porque também eu sei que muita gente acaba confundindo eles com os outros rounds, às vezes, que, na verdade, não tem nada a ver, só compridinho, né? Tipo o Basset, por exemplo, na verdade. Quais são as características do Tequel que estão no padrão da raça? Para a gente olhar um salsichinha e falar, ah, é um salsichinho mesmo, é um Tequel. Vamos lá. Infelizmente, hoje, muitas pessoas confundem com Basset Round. Primeiro que o Basset Round, ou outros Bassets, o qual raças possuem o termo Basset em sua nomenclatura, nada tem a ver com os Dashronds. Dashrond passou a ser chamado de Basset em território nacional. Esse termo não é oficial. E esse termo, ele vem do termo Bassetismo, que aí, há cerca de 100 anos atrás, eram pessoas que selecionavam cães já para caça, mas que eram cães alongados e baixinhos, mas não Dashronds. Então, o padrão da raça, ele menciona o quê? Primeiro, três tamanhos. Os Caninchins, posso falar sobre os tamanhos? Pode. São os Caninchins, os Miniaturas e os Standard. Pelagem. A raça vai ter três tipos de pelagem. Pelo curto, pelo longo e pelo duro. Não existe outro tipo de pelagem. Muitas pessoas aí fazem cruzamentos errados entre pelo curto e pelo duro, gerando cães com pelos diferenciados e chamando aquilo de exótico. Não. Só existem três tipos de pelagem. Não é indicado geneticamente o cruzamento de exemplares de pelagens diferenciadas. Ao menos que o pelo curto gere pelo longo ou o pelo curto gere pelo duro. Pelo longo e pelo duro nunca geram filhotes entre si. Certo? Então, nós vamos ter também aí o fator mais polêmico da raça, porque é o maior problema. Por mais que você disse pra mim no início o nome, não o nome é fichinha, perto da polêmica das cores da raça. Todo mundo que vai adquirir um cachorro, todo mundo que pesquisa um dash, de fato eles chegam lá e vão ver lá. Duplo Merlin. Coloração. E aí gera aquele problema que são mares genéticos. Todo o Arlequim, que são os cães marmorizados, eles não podem ser cruzados entre si. Então os cruzamentos é de cães Arlequins com cães sólidos. Porém, hoje, muitos aí falam até, criadores muitas vezes brigam por isso, querendo falar de genética, sem entender o que é a genética. A máxima, ela é muito simples na raça. Eu gosto de falar muito sobre isso, porque é um dos maiores problemas. Porque aí não entrou no problema de saúde lá, que nós estávamos falando, que seria uma propensão. Mas sim no problema de saúde, que é um problema gerado pelo ser humano. Então vamos lá. Nós vamos encontrar cães sólidos, dourados, marrons, que seriam os chocolates, pretos com canela. E depois nós vamos ter a variedade de Arlequins, isso como trivial conhecido no Brasil. Os Arlequins são o quê? Marmorizados, sempre cinza com canela, malhas pretas, o chocolate, o Arlequim chocolate seria o marrom, chocolate, canela, malha preta. Esses cães, de fato, eles são portadores do Gen Merle. O Gen Merle é o que gera a coloração Arlequim, essa coloração. Porém, ser Merle não é ser duplo Merle, não pode se cruzar entre si. Agora eu queria que você contasse pra gente uma história sua ou de algum cliente seu com esse salsichinha tão fofinho. Eu tenho uma pessoa que chegou até a gente, essa foi, na época eu não acreditei, porque eu imaginava que isso nunca fosse ocorrer. Pra mim, isso é muito gratificante. é a que veio em mente porque eu acho que é a mais marcante, né? Nós chegamos a atender uma pessoa alguns anos atrás, onde essa pessoa tinha uma criança de quatro anos, e essa criança era autista, e ela sofria, vamos dizer assim, eu não posso dizer tecnicamente com relação à saúde dela, mas ela tinha uma hiperatividade muito grande. Segundo os pais, o nível de autismo também muito elevado, enfim. Então essa criança ela estava com muita dificuldade de aprendizado, essa criança ela não demonstrava afeto, né? Eu me lembro até que no dia eu fiquei com um certo receio, eles chegaram até mim dizendo que o pediatra dessa criança tinha orientado ele a interagir com um cãozinho. Como criou outras razas, essa pessoa não veio especificamente buscar, adquirir, conhecer um Dachon. Ele veio em busca de conhecer cães, né? E ali levaram um petzinho pra casa pra auxiliar no tratamento dessa criança. E de fato o que ocorreu? Essa criança quando ela chegou em casa ela gritava muito, ela tinha muito medo dos cães, né? Eu cheguei até a falar gente, vocês acham que isso vai dar certo, né? E a mãe conversou comigo, explicou que o pediatra tinha orientado e isso, enfim. Então nós começamos a pegar bebês, né? Na época que tinha ali presentes de outras raças e colocar perto dessa criança. Aos poucos, demorou algumas horas, ela foi perdendo medo, ela foi se acalmando, parou de gritar e começou a tocar os cãezinhos. Foi perfeito até que nós tínhamos uma menina, né? Porque isso acontece muito com o criador. Uma menininha que tava comigo já, ela nasceu comigo e nós tínhamos separado ela, ela não seria vendida, iria ficar comigo, chamada Manuela. Na época, eu tive duas Manuelas já, essa bebezinha tava uma jovenzinha e eu tinha mostrado uns bebês mais novos que poderiam ir pro lar e ele tocou nessas crianças, enfim. E aí nós soltamos alguns exemplares pra que a pessoa, os pais também conhecessem a raça. Foi quando, de fato, a Manuela veio brincando e esse menino, ele se encantou com essa cachorra. Foi, tipo, e virou aquela coisa que onde todo aquele medo, aquela insegurança, aquela gritaria que ele fazia, com ela já não existia mais, né? E, enfim, eles me fizeram uma proposta de levar a Manuela embora, porque, na verdade, seria o cachorro ideal, porque houve essa afinidade. Eu guardei o coração no bolso e disse que não, né? Olha! Enfim, eles, então, nós vamos ver o que fazer, enfim, já conhecemos o canil, já sabemos como vai ser ele ter um cãozinho, já conhecemos as raças, enfim. E assim foi. Até que, de repente, eles entraram no carro e o meu coração deu aquela coisa, eu falei, gente, mas é uma criança que precisa, né? E chamei eles e conversamos e eles levaram a Manuela embora. Eu passei a sempre, essa família ficou muito grata por eu ter cedido ela a eles, né? E é muito legal, né? Que esse menininho, ele foi crescendo e aí ele passou a aprender a escrever, enfim, até hoje ele me escreve cartinhas, né? Sobre os relatos da Manuela, né? Ficou com o mesmo nome, Manuela. Então, assim, pra mim isso foi muito gratificante e marcante porque ajudou uma pessoa, ajudou não só ali no satisfazer o seu ego, a sua carência de ter um animal, não, não, mas ajudou uma pessoa também a se desenvolver psicologicamente, né? E a própria mãe, o próprio pai, sempre que fala comigo, eles falam que a Manuela mudou a vida deles, né? Agora, mais ou menos seis meses atrás, né? Eles vieram e adquiriram uma companhia pra Manuela, né? Então, hoje eles têm dois dashonzinhos e uma criança que hoje, segundo eles, né? O pediatra disse assim que teve uma evolução psíquica muito grande por causa do cãozinho. Então, pra gente, é lógico, eu vou ter várias outras histórias, mas essa eu acho que por ter mexido com o psicológico de alguém foi uma das melhores. Linda a história, viu? E marcou o menininho também que descreve até hoje. Sim, sim. Eu falo que ele virou da minha família. Que legal. Olha, mais uma vez, muito obrigada por ter recebido a gente aqui, por ter falado mais aí pros nossos seguidores sobre essa raça tão querida, tão simpática, tão fofinha e ter contado essa história também. Agradeço bastante pela oportunidade, pelo convite e trocar informações é sempre importante. Eu acho que isso é um pouquinho que eu sei talvez possa auxiliar a todos. Com certeza auxiliou. Obrigada. Eu que agradeço. E se você quiser saber mais sobre essa raça, é só entrar em contato com o Leandro. Basta procurar aqui na descrição do vídeo. Ele vai adorar conversar com você. Agora que estamos chegando ao fim do vídeo, deixa aqui o seu comentário pra gente contando o que você achou desse conteúdo. A gente sempre quer saber a sua opinião pra produzir vídeos cada vez mais legais. E também não se esquece, olha, de deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Ah, e também segue a Bauau nas redes sociais, é só procurar arroba Bauau oficial pra ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho